Brasil, gente, um abraço pra Cátia, um abraço aí pro Datena, né, tratando dessa tragédia registrada aqui no estado de São Paulo. Infelizmente, né, parece que todo dia a gente acorda e tem uma tragédia acontecendo em algum lugar do Brasil. O Brasil é enorme, né, é um país continental. Infelizmente, a gente noticia tragédias o tempo todo, né, muitas poderiam ser evitadas, né, isso é uma verdade. Hoje é quarta-feira, 8 de março de 2023, hoje é Dia Internacional da Mulher, um abraço pra todas as mulheres que merecem todos os dias do ano, né. Hoje é um dia, né, que ultimamente, nos últimos anos, tem sido lembrado pela conscientização, né, por luta das mulheres contra agressões, feminicídio e tudo mais. Então, essa data é uma data não só pra gente valorizar ainda mais a mulher, mas também, né, pra se conscientizar a respeito dos direitos, né, e de tudo que a mulher tem sofrido aí nos últimos anos. Então, um abraço especial, dedico o Brasil, gente, a todas as mulheres que acompanham a gente todos os dias aqui das 4h às 5h. Agora, 4h, mais um minuto. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Se eu recebo você aqui de braços abertos, seja bem-vindo, Band Zap na tela, 1899666-8600. Mande o teu alô, envio teu abraço, dê aquela opinião bacana e faz uma selfie, manda pra cá, né, o programa vai ao vivo até as 5h da tarde, dá pra você participar. Estamos também na live lá no canal da Band Paulista no YouTube. Olha lá, aponta a câmera ali pra aquele QR Code ou então pesquisa TV Band Paulista. Band Zap, 1899666-8600. Destaques do Brasil Urgente de hoje. Idoso tem perna amputada após ataque de cães. A ocorrência foi registrada em Severínia, perto ali de Olímpia, aqui na região de Rio Preto. Foram vários cães. Olha o vizinho, olha o vizinho. Os ferimentos foram tão graves que esse idoso infelizmente perdeu ali parte de uma perna. Em julho, Mesquita, dois homens foram presos com notas falsas. Com eles, a polícia prendeu cerca de 2 mil em cédulas falsificadas. Tá aí, ó, você bate o olho e fala, nossa, é dinheiro de verdade. Não é não, não é. Isso aí é dinheiro falso, mas parece, né? Você batendo o olho ali, ó. Aí os caras chegam com uma nota de 100 lá no mercado e compram um pacotinho de bolacha de 2,50. Aí o troco é dinheiro de verdade. Então assim os caras vão esquentando o dinheiro, né? Pega tudo que é falso, 2 mil reais em notas falsas. Volta pra ele ali, 1.900 reais em dinheiro de verdade. E a polícia pegou dois. Temporais tem causado estragos em várias cidades do interior paulista. Intensidade das chuvas tem sido maior esse ano. Parece que chove todo dia. E tá chovendo todo dia. É ou não é? Né? Todo dia chove. Já choveu hoje aí na tua cidade? Se não choveu ainda, daqui a pouquinho vai cair água aí porque a chuva é constante e é diária no nosso interior de São Paulo. E ainda a Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo denuncia excesso de aulas vagas na rede pública de Bauru. A gente vai trazer esse assunto daqui a pouquinho. Nossa equipe de Bauru fez uma reportagem e a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho na edição de hoje do Brasil Urgente. Agora 4 horas mais 3 minutos. Vai mandando aí o teu alô e enviando o teu abraço aqui no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho você vai aparecer aqui ao vivo, viu? Vamos então com conexão ao vivo pra tratar aí de um ataque de cães. Olha só que absurdo, né? Que loucura. Um ataque de cães em Severinha deixou o idoso gravemente ferido. A vítima teve uma das pernas amputadas. Eu converso agora com o Vitor Garcês que vai trazer os detalhes pra gente ao vivo. Uma situação bem complicada, hein, Vitor? Uma situação triste. Esse idoso passou aí por momentos que não dá nem pra gente imaginar aqui. A dor que ele sentiu ao ser atacado ali por cães. Aí a gente já entra na questão da responsabilidade. De quem eram esses cães? Por que eles estavam soltos? A gente vai tentar explicar essa história pra quem tá acompanhando o Brasil Urgente neste meio de semana. Boa tarde pra você. Oi, Fabiano. Boa tarde pra você. Ótima quarta-feira pra todo mundo que está acompanhando a gente. Exatamente uma situação triste que esse idoso de 62 anos passou lá na cidade de Severinha depois que ele foi atacado por diversos cães. Esse homem, ele precisou ter uma das pernas amputadas após esse ataque de cães. O caso foi na noite de segunda-feira. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o ataque dos cães só parou depois de intervenção da polícia militar. Uma pessoa, uma testemunha, contou à polícia que estava descarregando uma máquina agrícola em uma empresa quando visualizou vários cães ali perto desse idoso no momento que ele estava sendo atacado. Esse idoso já estava caído no chão, foi encontrado com vários ferimentos e a polícia militar foi acionada. Quando os policiais militares chegaram, eles conseguiram dispersar os cães e resgatar esse idoso. Ele foi socorrido pelas equipes de resgate e encaminhado ao pronto-socorro lá da cidade de Severinha, mas devido ao estado de saúde dele, a gravidade lá dos ferimentos, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Barretos. O irmão desse idoso contou aos policiais que devido à gravidade do estado de saúde dele, os ferimentos causados pelo ataque desses cães. Ele precisou amputar parte da perna direita, do joelho para baixo. E ele continua internado na unidade de terapia intensiva, a UTI lá da Santa Casa de Barretos, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. Esse caso foi registrado na Polícia Civil de Severinha. E agora, como você disse, Fabiana, a polícia quer saber se esses cães eram cães que estavam na rua, né? Ou se esses cães tinham dono, se a empresa lá onde esse idoso foi encontrado, caído próximo dessa empresa, se ela pode ser responsável por esses cães, ou se esses cães eram de rua. Mas agora tudo isso vai ser investigado pela polícia. A polícia quer saber se esses cães tinham donos para responsabilizar os donos, já que esse idoso sofreu ferimentos graves e teve parte da perna amputada após ser atacado pelos cães. Fabiano? Pois é, a gente espera primeiro a recuperação. Na medida do possível desse senhor, dessa vítima que foi atacada, ele não conseguiu se defender. Eram vários cães. E tem duas questões importantes aí, viu, Vitor? A primeira é, quem tem cachorro de grande porte, precisa ter um cuidado muito grande. Ah, meu cachorro é mansinho, meu cachorro não morde. Você tem que ter cuidado, é a tua responsabilidade. E tem uma outra questão que são os animais abandonados, né? Que muita gente pega e em um certo momento não quer mais, simplesmente descarta no meio da rua. Os animais ficam ali, eles procriam e criam aí uma situação complicada. Então a polícia tem que investigar, como já deve estar fazendo, primeiro para tentar identificar. Se tem dono, se os animais possuem um dono, esse dono é responsável. Eu sou totalmente a favor dos animais, sou defensor dos animais. E acredito que os cães não têm culpa nessa história. A culpa é de quem não foi responsável para manter os animais ali num local fechado, longe de pessoas estranhas, para que os animais ali não ataquem. O cachorro, ele segue um instinto. Então, muitas das vezes, ele está ali tentando se defender, então, seguindo o instinto dele. Uma situação complicada. Esse senhor poderia ter vindo a óbito se a polícia não chegasse para poder fazer o socorro ali, Vitor. Sim, Fabiano, imagina o susto que esse idoso passou, a dor que ele sentiu ali no momento, que estava sendo atacado por esses cães. Então é muito importante, fico alerta, né, para todo mundo que está assistindo, quem possui cachorro em casa, principalmente cachorro de grande porte, aquelas raças que são mais violentas, que são mais bravas. Então, é para tomar cuidado, não deixar o portão aberto, tomar cuidado com a questão da segurança, porque olha só esse caso, um idoso de 62 anos foi atacado por diversos cães, sofreu ferimentos graves, teve parte da perna amputada, a perna direita, e agora está se recuperando na UTI da Santa Casa de Barretos. A gente deseja a recuperação desse idoso, que ele consiga sair dessa, e que a polícia consiga identificar se esses cães tinham alguns responsáveis, e que agora esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Então, mais uma vez, fico nosso alerta, principalmente para quem tem cães maiores, de grande porte, cães de raças bravas, para que na hora que for sair de casa, colocar uma focinheira, proteger os seus animais, ir passear com segurança, mas também manter os animais dentro de casa com segurança, porque se acontecer algum ataque, como neste caso, o responsável, o dono do animal, ele pode responder um crime, porque no caso, esse é um crime de omissão de cautela de animais, então é um crime se você não cuidar do seu cachorro e ele atacar alguma pessoa, então por isso, os donos de animais precisam tomar esse cuidado. Eu também sou a favor de animais, principalmente esses animais que estão em situação de rua, existem várias ONGs, várias autoridades que ajudam a cuidar desses animais em situação de rua, mas também precisa manter a segurança para que esses ataques, como no caso desse idoso de 62 anos, não aconteçam novamente. Fabiano. Muito bem, valeu, Vitor. Obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Agora, 4h10, Vitor ao vivo, trazendo detalhes desse ataque, que foi impressionante, acabou machucando com gravidade aquele senhor. A gente espera que ele se recupere e saia do hospital o mais rápido possível, e que a polícia investigue e identifique se tem ali ou não responsabilização por parte do dono desses cães. Agora, 4 horas mais 10 minutos, eu tenho uma dica para você, presta atenção, porque essa semana está especial na Hora Único. Doutor Gustavo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano, tudo bem? É uma semana muito especial, eu vou trazer os detalhes, o doutor vai confirmar tudo para mim aqui. Gente, agora eu quero perguntar para você, quais são os seus motivos para sorrir? Na Hora Único tem um monte, viu? Os melhores tratamentos, atendimento acolhedor, e agora um plantão para você aproveitar, é o que eu estava falando agora, doutor, semana especial com esse plantão. Exatamente, Fabiano, essa semana, esse mês é muito especial para a gente, a gente está comemorando mais um ano de clínica aqui em São José do Rio Preto, e nada melhor do que fazer uma festa, mas quem vai ganhar o presente vão ser vocês, nossos novos pacientes ali. Então a gente preparou esse plantão, serão dois dias super especiais, nessa sexta e nesse sábado, dias 10 e 11, a gente preparou esse plantão para você iniciar o seu tratamento com muito mais facilidades no bolso, facilidades nas formas de pagamento e tudo sem perder a qualidade. Porque Hora Único é isso, pessoal, qualidade, segurança, bom atendimento, né? E segurança, principalmente quando a gente fala de saúde, não é, Fabiano? A saúde, ela é essencial, doutor, e tratar ela com cuidado é muito importante, né? Exatamente. E olha só, gente, que tal exibir aí um novo sorriso com orgulho, né? O tratamento na Hora Único é completo e conta com conforto e tecnologia que só a sua clínica prêmio oferece. Como o doutor acabou de falar aqui, é um trabalho diferenciado, doutor. Exatamente, pessoal, lá a gente tem uma clínica que na verdade é um hospital odontológico, tá? A gente tem mais de 500 metros de clínica lá, com especialista de cada área para você e toda a sua família fazer todo o seu tratamento completo, tá? Com especialistas de ponta, com materiais de primeiríssima ali, e a gente sempre preza pelo cuidado, pelo zelo e pelo bom atendimento dos nossos pacientes. E a palavra dor lá é proibida, tá, Fabiano? Dor não entra na nossa clínica. Então, assim, paciente que às vezes tem um pouco de receio, sofreu algum trauma lá, lá atrás, né? Lá na Hora Único você vai poder fazer sua cirurgia totalmente tranquilo, dormindo, sem lembrar de nada depois, e lá a gente faz todos os tratamentos odontológicos, tá? Implantes dentários, lentes de contato, aparelho invisível, tudo na odontologia a gente faz em um único local. Com muito mais segurança e muito mais praticidade. Então, Fabiano, esse plantão é a oportunidade que a pessoa estava esperando ali, estava protelando, né, de fazer o seu implante, de conquistar os seus dentes fixos ali de novo. Então, acho que ele não pode perder, né? Não dá pra perder, e é nesse final de semana, viu, gente? Seja esse sábado. E com os implantes, como o doutor disse, você tem mais saúde, qualidade de vida e autoestima em dia pra sorrir com mais liberdade. Não vai ficar de fora, né? Garanta o seu horário. Ligue agora. Vou passar os telefones. 173513-3434 ou dá pra mandar uma mensagem pelo zap. 17996573838 Plantão Motivos pra Sorrir da Hora Onic apenas nos dias 10 e 11 de março. Sexta e sábado, doutor. Essa sexta e esse sábado, a gente vai estar lá de plantão, realmente, das 8 da manhã até as 7 da noite, inclusive no sábado. Então, assim, se você trabalha, não tem tempo, não tem como não ir, né? Então, a gente vai estar lá sábado até as 7 da noite pra te receber. Pra quem ligar agora, a gente dá a sua avaliação. A avaliação é totalmente gratuita. Os valores vão estar mais acessíveis também e as condições de pagamentos também. Então, não perca essa oportunidade. Agenda já a sua avaliação que eu vou estar lá te esperando, tá bom? Muito bem! Hora Onic! Viva de frente e aproveite esse plantão. Dá uma ligadinha, tem telefone aqui de Rio Preto, de Prudente, Araçatuba também. Então, você que está aí no interior de São Paulo, é só procurar a clínica mais perto aí da sua casa. Doutor, obrigado. Um abraço, viu? Boa semana. Tchau, tchau. Vamos seguindo com o nosso Brasil Urgente aqui. Olha só, vou trazer uma reportagem pra você. O verão é conhecido como um período de calor e muita chuva. E neste ano tem chovido muito, né? Mas muito mais, né? Entre janeiro e fevereiro já foram registrados temporais que causaram estragos em diversas cidades. Vamos tentar entender por que tem chovido tanto. Que no verão chove bastante, todo mundo já sabe. Mas o que tem chamado a atenção é a intensidade das chuvas neste ano. Além da tragédia que atingiu o litoral de São Paulo nos últimos dias, várias cidades do interior, como São José do Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente, Martinópolis e muitas outras, também já sofreram as consequências de temporais registrados entre os meses de janeiro e fevereiro. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia, apontam que em fevereiro, a média de chuvas no interior do estado atingiu 300 milímetros. Enquanto em janeiro, a média chegou aos 250 milímetros. Este meteorologista explica o motivo. Isso principalmente se deve ao estabelecimento desse canal de umidade, que traz umidade da Amazônia, se conectando a umidade atlântica, do Oceano Atlântico. Principalmente assim, quando a gente tem passagens de frentes, fica um canal que conecta a umidade da frente fria com essa umidade vindo lá do norte do país, exportada pela Amazônia, mas já reciclada aqui também. Eventos extremos que têm refletido na vida de muita gente e trazem o questionamento. Qual a relação entre chuvas, enchentes e o aquecimento global? Olha, a gente não pode estabelecer diretamente uma relação causa-efeito com esses sistemas, essas chuvas, com o aquecimento global. Mas a gente sabe que essas mudanças climáticas, como você está somando mais calor na atmosfera, você pode criar mais instabilidades, porque esse aquecimento torna o sistema mais energético, digamos assim. Diante de tantos eventos climáticos, a defesa civil de todo o Estado tem atuado com bastante força nos últimos meses, tanto por meio de ações assistenciais, como a arrecadação de donativos, que posteriormente serão doados às vítimas do litoral norte, quanto por meio de ações preventivas, que têm o objetivo de prevenir acidentes que podem ser causados por conta das fortes chuvas. Então, as defesas civis de Rio Preto, toda a região aqui, se mobilizaram. Então, o que vocês estão vendo aqui, tudo que foi arrecadado, nós ficamos surpresos com a quantidade, já saíram três caminhões. A solidariedade é o essencial, acho que é o que demonstra o nosso amor ao próximo, o nosso respeito para com o outro, é o que a nossa sociedade precisa. Nós recebemos as informações dos meteorologistas da defesa civil estadual, já repassamos isso para todas as defesas civis da região de São José do Rio Preto, e passamos também por meio da nossa prefeitura, das prefeituras, através do setor de comunicação social, para que informe a população, para que se prepare quando as tempestades temporais estão para chegar. Ações necessárias e de grande importância, que, inclusive, podem salvar vidas diante de um cenário climatológico tão imprevisível. E nesses últimos 90 dias, realmente, a região de São José do Rio Preto, todo o norte do estado, desde Franca até São José do Rio Preto, Botuporanga, a gente tem aí chuvas bem consideráveis acima da média. Pois é, está chovendo bastante, né? A gente não tem como controlar a ação da natureza, a chuva, por exemplo. Mas nós podemos se preparar para ela e podemos nos unir para poder ajudar as pessoas que, por ventura, tenham prejuízos causados aí pela ação da natureza, quando tem um temporal muito forte, como aconteceu no litoral norte de São Paulo. A verdade é que a chuva é bem-vinda. Nós precisamos da água para poder abastecer aí os nossos reservatórios, para não faltar água nas cidades. Só que quando ela vem, assim, carregada demais, acaba provocando aí destruição. 4 horas 19 minutos. Atenção para mais um recado legal para você que está acompanhando o Brasil Urgente. Atenção você que sofre com cansaço, baixo desempenho sexual e está faltando libido. Eu quero apresentar para você o Virix D40, o ativador sexual que faz o maior sucesso entre os casais. Ganhe mais virilidade com o Virix D40. Volte a ter momentos de prazer. Seja muito mais feliz. A sua autoestima agradece. Ligue grátis agora mesmo ou envie um WhatsApp no 0800-591-2577. Presta atenção nesse depoimento. Olá, meu nome é Thiago Ribeiro. Tenho 58 anos. Devo confessar que eu não andava muito feliz, não. Muito cansaço, muita falta de disposição. Até na hora H, a coisa ficava pegando. Não estava legal. Agora, depois que eu tomei o Virix D40, aí, amigo, tudo mudou na minha vida. Até na hora H, a coisa melhorou. Eu e minha mulher estamos muito felizes porque, sabe, dá um ânimo, dá um ganho de qualidade na nossa vida. Eu recomendo. Compre o Virix D40 porque esse produto é fabuloso. Ligue agora mesmo. 0800-591-2577. Compre o kit Virix D40 agora mesmo e ganhe 70% de desconto. E ainda vai de presente um super gel Virix D40. Ele é mágico para o casal. Fale com o especialista agora mesmo. 0800-591-2577. A ligação é gratuita. 0800-591-2577. Ligue agora e aproveite. Está rolando a Páscoa Vitale. Vou trazer os detalhes para você agora. O Kleber está na linha, lá na Central de Vendas e conversa com a gente ao vivo. Fala, Kleber. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. É a promoção do mês, né, Fabiano? Aquela promoção deliciosa que a gente diz. Chocolate, bombons, ovos de Páscoa. E você sabe que hoje é o Dia Internacional da Mulher, né, do amigo Fabiano. Desejando a todas as mulheres um felicíssimo Dia da Mulher. E, claro, merecidamente. E também convocando você, mulher, que tem aí baixo desempenho sexual, está passando por dificuldades do seu relacionamento, precisa dessa reposição. É um tratamento que é um ativador sexual em cápsulas. Principalmente para vocês, mulheres que necessitam, mulheres que vêm perdendo a libido gradativamente, precisa fazer a suplementação. E o legal de tudo, meia hora antes da principal refeição. Você vai fazer o tratamento, e aí você já vai vindo a diferença nos primeiros dias. Agora, também os homens, é lógico. Homens com baixo desempenho, impotência, ejaculação precoce. Homens que sofrem com problemas de ereção, também devem fazer. E o legal de tudo, Fabiano, sabe o que é? É que, ó, tem homem, tem mulher, tem casais que têm feito junto a suplementação, tratamento com o VINIX C40. Você vai chamar no Zap agora, vai passar por aquela consulta com os consultores da Vitale Saúde Beleza, para entender o que é o VINIX C40 e por que ele é sucesso total. Aí você já aproveita, por quê? Nós vamos fazer a promoção, Fabiano, hoje, somente hoje, tá, Fabiano, para fechar com chave de ouro no seu horário, no seu programa. Todo mundo que comprar o tratamento, mulheres, ou maridão, que pode comprar para a esposa de presente, ou casal, pode fazer a suplementação. Só que hoje, pelo dia das mulheres, nós vamos dar um pote de tratamento da linha de produtos da Vitale. Você escolhe qual você quer ganhar, uma linha de produtos aí, de um tratamento de qualquer linha de produtos da Vitale, você ganha um pote de presente no dia da mulher. Que legal, né? Tem 70% de desconto, tem facilidade no cartão, tem o frete grátis, ganha o Volumex D40, e como o Fabiano disse, coloca o nome na promoção do bombom, chocolate, ovos de básica, que serão quatro pessoas no final do mês. Agora, meu amigo Fabiano, mais uma vez, vamos lá convocar aquele número de pessoas em um tempo aí, porque hoje tem presente especial para as mulheres, meu amigo Fabiano. Olha só, então, aí, aproveite. Valeu, Kleber, um abração para você. Você viu que tem aí uma lista de presentes para você, então tem que aproveitar. Gente, é só ligar no 0800-591-2577, os primeiros que ligam, conseguem participar das promoções, então aproveite e não fica deixar a avó anotar o telefone para ligar depois. Não, já liga agora, já liga já, ligação aí de graça. Esse telefone 0800 também é WhatsApp, é só você adicionar e mandar mensagem. Tenha uma vida a dois, muito mais ativa e melhore a sua vida sexual. Ligue grátis. Virix D40 é da Vitale Saúde e beleza, aproveite a oportunidade. Quatro horas, mais 24 minutos, nós vamos seguindo com o Brasil Urgente, agora a gente vai fazer uma pausa para tomar aquela água. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Para quem não mandou foto ainda, selfie, mandou mensagem, a hora é agora, aproveita. No intervalo, lá no canal do YouTube tem uma programação diferente de cultura, agenda para você, dica de cinema, de teatro. Então, se você quiser curtir, é só apontar a câmera para cá, você entra na nossa live lá no canal da Bande Paulista ou então pesquisa ali TV Bande Paulista. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já. O cachorro é legal, não é amigo, não pede dinheiro emprestado, não reclama. Um programa especial para curtir com o seu melhor amigo. Ver o Fausto pela primeira vez é impactante. Hoje, 8h20 da noite. Fausto não pode. É nesse domingo que você pode ganhar um mega prêmio de meio milhão de reais. Acesse agora nosso QR Code e concorra a prêmios em dinheiro, motos, carros e um mega prêmio de meio milhão de reais. Com meio milhão de reais dá para comprar aquela casa sonhada, aquele carrão, pagar todas as contas e ainda guardar dinheiro. Então, não perde mais tempo. Acesse agora nosso QR Code ou site vivasorteoficial.com.br e compre já o seu. O que faz um plano se tornar história é a escolha. E quando a história se torna uma memória boa de se lembrar é porque foi uma escolha inteligente. A Max Milhas nasceu para fazer a sua história acontecer. Há 10 anos inovamos oferecendo passagens aéreas com preços incríveis para você viajar mais. Agora chegamos a 10 milhões de viagens com muita economia. Aproveite 10 dias com 10% de desconto extra em passagens, hotéis e pacotes. Acesse Max Milhas e escolha sua próxima história para aproveitar ao máximo. Ó, você quer marcar um golaço? Então tenha a programação da Sky para acompanhar todos os seus grandes jogos do seu time e até campeonatos mundiais. E com a Sky não é só isso, hein? Aqui você tem tudo o que você gosta como canais de variedades, filmes, séries, jornalismo, reality shows e muito mais. E você sabe o que é melhor? Você pode ter tudo isso sem pagar mensalidade. Pois é, com Sky pré-pago funciona assim. Você compra equipamento e escolhe a recarga que mais combina com você. Tem recargas de 3, 7, 15, 30 dias e acredite, a partir de R$ 9,90. É isso aí, só R$ 9,90. Aproveita que nesse mês tem instalação grátis, então não vai pagar nada para instalar Sky na sua casa. E tem mais, cliente Sky pode assistir tudo, quando e onde quiser. Seja pela TV, celular, computador ou nos três ao mesmo tempo. Aproveite os seus canais favoritos com Sky pré-pago. Ligue agora para 0800-728-7158. É a Sky. A gente se diverte junto. Participe da segunda corrida Unimed Catanduva, dia 2 de abril, com largada às 7 da manhã. Percursos de 5 e 10 quilômetros, PCD e Circuito Kids. Inscreva-se pelo site corrida.unimedcatanduva.com.br Quem é aquele docinho que vem ali, ó? Ei, o docinho do Rondon sou eu. Docinho mesmo são vocês, né? E claro, a Páscoa Rondon. Recolho verde ou batata doce, R$ 1,98. Cenoura ou gengibre, R$ 5,98. Abacate, R$ 1,98. Paleta suína, com couro e osso, R$ 8,98. Pernil, com couro e osso, R$ 9,98. No supermercado Rondon, a Páscoa é tudo de bom. Porque eu gosto tanto da minha casa, aqui é meu mundo, meu refúgio, onde eu me sinto segura, confortável, onde eu posso conversar comigo mesma. Cada cômodo tem uma história. Eu amo a minha casa. Eu e minha família somos muito felizes aqui. Max Elite e você, juntos, sempre. Qualidade, variedade e preço bom é aqui no CompreMix. Chuchu, abacate, melancia, quilo, R$ 1,99. Tomate rasteiro, coco seco, pão cã, R$ 3,89. Ovos vermelhos, bandeja com R$ 22,98. CompreMix atacado. É só hoje começou o Dia da Mulher Nisseia, loja toda com descontos arrasadores. Corre aproveitar. Kit ou serve com shampoo mais condicionador, R$ 17,90 cada. É isso mesmo, R$ 17,90 cada. Shampoo Johnson's Baby, 200 ml, R$ 13,95 cada. Tá muito barato. Exodorante aerosol, bozano, R$ 90 gramas. Na compra de dois ou mais, pague R$ 5,98 cada. Vem já pra Nisseia. É só hoje, Dia da Mulher Nisseia. Nisseia, mais que farmácia. Amaral Decor, o atacado de maior bom gosto de prudente região, está em clima de Páscoa, esperando por você. Além de utilidades para a sua casa e grande variedade em decorações. Amaral Decor, no finalzinho da Avenida Brasil. Ao adquirir o SPCAP, você ajuda o Hospital de Esperança cedendo o direito de resgate. Meio, meio, meio milhão de reais. É isso aí, é de um milhão em dinheiro. Cumpre já o seu inédito. No hipergiro, 60 prêmios de R$ 2 mil. Agora sua chance aumentou. Serão 60 ganhadores de R$ 2 mil cada. No primeiro sorteio, R$ 10 mil. No segundo, R$ 20 mil. No terceiro, R$ 30 mil. E no quarto sorteio, meio milhão em dinheiro. Isso mesmo, R$ 500 mil. SPCAP, ajude e concorra. Chama! O advogado do povo está de volta aqui na Band, a TV da gente, para ajudar o nosso povo. Advogado do povo. Oferecimento. Dentista para todos. Aqui você se trata sorrindo. Mercadão Agro Pet, atacado e varejo. E compre mix atacado. Orgulho de ser rio pretense. O dono dos hits mais românticos do sertanejo atual, Thales Lessa, lança seu novo show. Não perca a sua chance de levar esse clima de romance para a sua cidade. voltamos ao vivo com o nosso Brasil Urgente nesta quarta-feira, meio de semana. Hoje é 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, uma data especial, não só de agradecimento à mulher, mas também de reflexão de tudo que tem acontecido. Essa semana, semana passada, mostrei vários casos aqui de crimes cometidos contra a mulher, feminicídio, tentativa de feminicídio. Então, a gente tem que usar essa data especial também para fazer uma reflexão, para cobrar as autoridades, para que invistam ainda mais na segurança da mulher. Agora, 4h31min, vem aqui que eu tenho um recado bacana para você. Quero falar da Kenco Camp. Olha só que legal, gente. Presta atenção que a Kenco Camp está lançando esse ano um colchão com preço super especial, hein? Ele não é vibroterápico, mas tem a marca registrada Kenco Camp. É esse que você vai ver na imagem agora. Olha só, olha só que colchão bonito. E ao mesmo tempo que ele é bonito, ele tem alta qualidade, porque tem fabricação Kenco Camp. Eu tenho certeza que você ficou curioso para saber o preço. Ligue agora no 0800-775-2900 ou então envie o WhatsApp, 1799650-5960. Os telefones estão embaixo aí, está vendo na sua televisão? Tem o 0800, ligação gratuita e tem o Zap para você mandar uma mensagem também de graça, perguntar o preço. Eu não vou falar para você aqui, mas é impressionante. é um preço que cabe no teu bolso para você ter um colchão aí fantástico. Agora, se você quer um colchão completasso, que tal você levar para casa esse lançamento aqui, ó? Esse aqui é o Star Camp, qualidade Kenco Camp. Ele tem massagem, a vibroterapia, infravermelho longo e energia quântica. Presta sua atenção no controle remoto que acompanha esse colchão. Isso aqui vai para a tua casa, viu? Já pode imaginar aí você com um colchãozão desse. Está vendo aqui o controle remoto? Você controla a duração da massagem, você liga aqui a energia quântica, até a região do corpo que você quer a massagem, você consegue configurar aqui através do controle remoto. E é facinho, é intuitivo, viu? Com um ou dois cliques você já resolve a situação. Então aproveite porque são cinco anos de garantia. Olha só, os primeiros 20 telespectadores que ligarem agora vão garantir 50% de desconto. Pode ligar lá, falar assim, o Fabiano acabou de falar que se eu ligar, ficar entre os 20, eu tenho 50% de desconto. Pode usar o meu nome lá, não tem problema. Ligue agora, 0800-775-2900 ou mande um zap. 1799650-5960. Se você está sofrendo aí com dores nas costas, tem má circulação, pressão alta, você precisa investir no StarCamp. Dá para dividir em até 18 vezes no cartão de crédito. Atenção aposentado, atenção pensionista, tem plano especial para vocês também. E olha aí, tem mais um presente. Comprou um colchão, presta atenção, comprou um colchão, você ganha a cama box de casal. Comprou um colchão da linha da Kenco Camp, ela vai mandar para você aí também a cama box, aquele que vai embaixo. Então você vai ter o conjunto completo. É presentão, show para você, 0800-775-2900. Promoção fantástica como essa, você só encontra na Kenco Camp. Deixa eu mandar um abraço para o Valdeniz Xavier. Ele é o Peba, lá de Jales, do bairro João Gabriel. Comprou um colchão, viu no Brasil, gente? Comprou um colchão da Kenco Camp, está feliz da vida. Um abraço para você, Valdeniz Xavier. Tudo de bom? Um alô aí para a galera de Jales, sempre sintonizada no Brasil Urgente. Aproveita, faça como o Valdeniz liga agora, viu? Agora, 4 horas e 34 minutos, vamos seguindo com o nosso Brasil Urgente aqui. Olha só, gente, excesso de aulas vagas durante o período letivo é uma realidade em quase todas as escolas da rede pública de Bauru. Segundo o Sindicato dos professores do Estado de São Paulo, a falta de concursos para a contratação de novos docentes seria a principal causa do problema. Nós fizemos uma reportagem, você confere agora. Muitas aulas vagas durante o dia e poucos funcionários disponíveis para atender as demandas escolares, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Segundo o Marcos Chagas, coordenador da subsede da APOSP em Bauru, essa tem sido a realidade de todas as escolas da rede pública estadual de ensino no município. Então, quando você tem há mais de 10 anos que não tem concurso para professores, isso porque o concurso que teve há mais de 10 anos não repôs a totalidade de falta de professores. Então, mais de 10 anos sem concurso de professores. Teve concurso de funcionários, mas o Estado não chamou, está lá perto, o Estado pode convocar agora para não convoca, não chama esses profissionais para poder realizar o trabalho nas escolas. Então, é esse mecanismo. A gente tem um mecanismo de reposição. Os profissionais aposentam, profissionais que desistem da profissão por conta de toda a dificuldade que existe e precisa ter um mecanismo de reposição. Se não tem, falta. De acordo com o Marcos, a escassez de docentes e agentes de organização escolar exige que professores e até diretores e outros membros da área administrativa das escolas tenham que se desdobrar e cometer desvios de função para atender a todas as demandas do cotidiano. Nenhuma escola de Bauru tem o quadro de funcional adequado, inclusive previsto pela própria lei. Nenhuma. Todas as escolas têm problemas. Pode ser que tenha escolas que tenham até um quadro melhor e escolas que tenham um quadro muito pior, inclusive de não ter nenhum funcionário. E todos esses problemas, é claro, afetam também a vida dos alunos, que acabam desmotivados com a falta de aulas e se sentem prejudicados por não conseguirem aproveitar o dia letivo de maneira satisfatória. quando os professores estão em sala de aula e eles têm um foco maior, eles possuem um desejo maior pelo estudo. Inclusive, quando não tem os professores, até os próprios alunos, mesmo eles saindo da sala, indo para a quadra, eles acabam reclamando muito porque isso tem um déficit de educação e isso atrapalha todo mundo. Tipo, todo mundo tem que gastar o tempo deles, o esforço deles para virem até aqui, estarem presentes, para estudar, se desenvolver e não tem docentes para ajudar. Isso causa esse mal, porque a escola não é apenas para se estudar a matéria, mas também para desenvolver pessoas. E olha só, por meio de nota, a Diretoria de Ensino de Bauru informou que tem mais de 99% das aulas atribuídas e, quando necessário, convoca os professores e substitutos para atuarem de forma que não há prejuízo ao aprendizado dos alunos. de acordo com a Seduc, no estado serão mais de 7 mil contratações e, na região de Bauru, o processo de escolha dos candidatos interessados deve acontecer nesta semana. Então, a gente espera que a Prefeitura tenha esse compromisso de garantir que haja professor na escola para que esse professor possa lecionar e atender os anseios dos alunos. Aluno sem aula é prejudicial. Já basta o que nós tivemos durante a pandemia. Muitas crianças foram prejudicadas. Então, por isso, é importante que a gente tenha essa consciência, essa responsabilidade para poder cuidar da educação dos jovens, que serão os futuros profissionais de várias áreas do nosso país. teremos o futuro presidente, vai sair do ensino, o futuro engenheiro, o futuro jornalista, administrador, empresário, médico, dentista e por aí vai. Então, nós precisamos cuidar com carinho das crianças. Agora, quatro horas mais trinta e nove minutos, vai mandando aí o teu alô, enviando o teu abraço no nosso bandizap, é o 1899666 8600. É só você tirar uma selfie, mandar uma mensagem, colocar teu nome, a tua cidade. Estamos também ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, é só apontar a câmera para cá ou então pesquisar a TV Band Paulista. Agora, nós vamos até a redação da Band em Presidente Frudente conversar com a Lília Cimini. Olha só, um homem foi preso em um ponto de ônibus suspeito de tráfico de drogas. A Lília vai aparecer aqui, vai conversar comigo e trazer detalhes para a gente. Fala, Lília, boa tarde. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, nessa terça-feira, um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas aqui na Vila São Jorge em Presidente Prudente. De acordo com as informações, os agentes realizavam um patrulhamento pela linha Féria e aí eles abordaram algumas pessoas que estavam no local, mas não encontraram nada de ilícito. mas essas pessoas informaram que havia um homem vendendo drogas em um ponto de ônibus ali na avenida. Os agentes foram até o local e antes de abordar esse homem, o homem jogou essas drogas no chão e ele estava com a esposa dele lá no local porque ela estava esperando o ônibus para ir trabalhar e esse homem informou aí para os policiais que ele iria fazer a entrega daquela porção para um usuário que ele tinha um contato através do celular. E aí os policiais perguntaram para ele se ele tinha mais drogas e ele confessou que teria mais drogas em uma casa abandonada próximo à residência da esposa dele. Os agentes foram até o local e encontraram uma balança de precisão que estava no relógio de energia da casa e encontraram também uma porção de droga. De acordo com um boletim de ocorrência, o suspeito assumiu que vendia as drogas e que a esposa dele desconhecia essa prática. Na casa dele não foi encontrado nada de ilícito mas o irmão dele acabou sendo encaminhado para a delegacia junto com o casal porque havia um mandado de busca, um mandado de prisão em regime aberto contra ele mas o irmão dele acabou sendo ouvido e sendo liberado. Já o homem que foi pego no ponto de ônibus com as porções de drogas foi ouvido e foi preso em flagrante. Fabiano. para você ver cada um caminhando para um lado a esposa no ponto de ônibus esperando para ir trabalhar de maneira honesta para ganhar o salário dela para pagar as contas e o marido no mesmo ponto de ônibus mas fazendo ali o tráfico de drogas e segundo ele e segundo ela a mulher não sabia do que o marido fazia. Que situação? Acabou preso. Aí complica a situação dele complica a situação da mulher se tiver filho complica a situação do filho também tudo por conta da ganância da expectativa de ganhar muito dinheiro de maneira fácil sem fazer nada. O crime não compensa o tráfico de drogas do mesmo jeito a pessoa acaba presa a pena prevista quando o cara é condenado é de 5 até 15 anos de reclusão então é um prejuízo grande ali para a liberdade e o cara vai lá troco de alguns reais acaba entrando nesse mundo e prejudica não só ele mas também toda a família. Teve um furto em Ouro Verde aí na região também Olília quais são os detalhes dessa ocorrência? Isso mesmo Fabiano já em Ouro Verde o homem foi preso em flagrante por furto qualificado em uma residência um notebook um ventilador e uma bicicleta que havia sido furtado por esse homem acabou sendo recuperado pela polícia militar de acordo com as informações na segunda-feira os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de furto em uma residência quando os agentes chegaram no local eles perguntaram para a vítima se ela tinha um notebook mas ela informou que não lembrava se esse notebook teria roubado se ele estaria no local ela foi até o quarto para verificar se o objeto estava lá mas ela se certificou que o objeto teria sido furtado por esse homem e aí os policiais já tinham conhecimento de um homem que já é bem conhecido pelos policiais e informou que esse homem estaria comercializando tentando vender esse notebook para diversas pessoas aí no centro da cidade e aí os policiais durante um patrulhamento encontraram este homem e perguntaram para ele a respeito desses objetos e o homem acabou esse envolvido acabou confessando que ele teria roubado esse notebook e que teria vendido esse notebook e teria repassado para outras pessoas e aí os policiais foram até o local que esse homem indicou e encontraram os objetos a vítima o envolvido e os compradores dos produtos foram conduzidos para a delegacia de Dracena o homem permaneceu preso por furto e os compradores dos objetos foram ouvidos e foram liberados Fabiano muito bem valeu Lilia obrigado pelas informações bom trabalho para você e até amanhã está aí ocorrências registradas no nosso oeste paulista contadas pela Lilia Simini direto da redação da Band em Prudente agora 4h44 a gente faz mais intervalo daqui a pouquinho eu estou de volta até já a fase de grupos está no fim e a gente sabe que o cariolão está emocionante mas Platlo na última rodada e valendo o título é para testar os corações rubro-negros e tricolores se enfrentam no clássico mais famoso do Brasil e quem se der bem leva a taça Guanabara Flamengo e Fluminense ao vivo hoje 9 da noite campeonato carioca é na Band monotematismo é a condição causada pela falta de conteúdo mas tem cura Sky de realities a séries de notícias a esportes a Sky está tudo na mão para assistir quando e onde quiser ligue 0800 728 7158 e assine Sky o que faz um plano se tornar história é a escolha e quando a história se torna uma memória boa de se lembrar é porque foi uma escolha inteligente a Max Milhas nasceu para fazer a sua história acontecer há 10 anos inovamos oferecendo passagens aéreas com preços incríveis para você viajar mais agora chegamos a 10 milhões de viagens com muita economia aproveite 10 dias com 10% de desconto extra em passagens hotéis e pacotes acesse Max Milhas e escolha sua próxima história para aproveitar ao máximo nossa as notícias não param né tudo acontece a todo tempo e para ficar sempre por dentro do assunto vem para a Sky aqui tem os melhores canais de jornalismo além de filmes e séries reality novelas esportes e muito mais e sabe o que é o melhor você pode ter tudo isso sem pagar mensalidade é com o Sky Pre Pago funciona assim você compra o equipamento e escolhe a recarga que mais combina com você tem recargas de 3, 7, 15 e 30 dias a partir de R$ 9,90 isso mesmo só R$ 9,90 aproveita que esse mês tem instalação grátis ou seja você não vai pagar nada para instalar a Sky na sua casa e ó tem mais cliente Sky pode assistir tudo quando e onde quiser seja pela TV pelo celular pelo computador ou nos três ao mesmo tempo aproveite os seus canais favoritos com Sky Pre Pago ligue agora 0800-728-7158 Sky a gente se diverte junto FGTS completando Banco BV dinheiro em até 24 horas proteção e sorteio chama no zap simula e contrata dinheiro na mão aproveita e diz com bebê eu sou feliz é só hoje começou o dia da mulher Nissei a loja toda com descontos arrasadores corre aproveitar creme facial antidade L'Oreal Repita Lift R$ 48,90 a cada kit sabonete Nivea com 6 unidades só R$ 14,70 a cada nesta embalagem a unidade sai por R$ 2,45 frada Baby Sec galinha pintadinha pacote Iper na compra de 2 ou mais pague R$ 49,90 a cada titura Maxton só R$ 7,98 a cada vem já para Nissei é só hoje dia da mulher Nissei e sei mais que farmácia você quer inovação e qualidade então chegou a hora de conhecer a Questodonto somos os únicos a produzir próteses dentárias inquebráveis usamos resina importada e tecnologia de ponta isso gera mais conforto melhor adaptação e um resultado fantástico agora é hora de parar de sofrer e investir na sua qualidade de vida conheça a prótese inquebrável da Questodonto ela é feita na cor da sua gengiva de repente você está lá higienizando a sua prótese sem querer ela escapa da sua mão e cai no chão ela não quebra a Questodonto faz as próteses mais resistentes do mundo ela é resistente a quedas e aguenta pesos de mais de 20 toneladas ligue agora ou mande um whatsapp e agende seu horário a Questodonto tem consultórios em Avaré Jaú Lençóis Paulista Tatuí Barra Bonita São Manuel dois córregos e três unidades em Botucatu cuidado com as imitações prótese inquebrável somente a original Questodonto internet com fibra ótica de verdade é com a Grande Telecom planos de internet a partir de 69 e 89 conheça nossa proposta especial para residências empresas e universitários você quer velocidade? então você pede internet mais Grande Telecom Voltamos ao vivo com o Brasil Urgente agora para a reta final 4h49 deixa eu mostrar a galera aqui do bandizap pessoal mandando foto selfie um alô aqui para o Leandro Trindade que é da Bahia mas está morando em Marília alô Leandro um abraço aí para você um abraço para a galera da Bahia terra boa demais um alô aí para o Leandro está morando aqui em Marília veio parar aqui no interior de São Paulo veio longe um abraço Leandro um abraço aí para você para toda a família viu quem mais está com a gente aqui na sintonia do Brasil Urgente hoje um alô aqui para o Vanderlei de Lençóis Paulista Jardim Primavera fala Vanderlei um abraço aí para você ótima quarta-feira bom restinho de semana está aí o Vanderlei na sintonia do Brasil Urgente quem mais está com a gente aqui deixa eu ver deixa eu dar um recado aqui cadê o nome dela a Genoveva cita de Presidente Prudente está desesperada lá porque a cachorrinha dela sumiu sumiu no sábado ela está procurando e não consegue encontrar então se alguém por acaso viu lá em Prudente está aqui a cachorrinha que desapareceu é duro viu gente quando o animalzinho some a pessoa fica procurando 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 desesperada às vezes alguém recolhe na rua e não fala nada e aí a pessoa acaba se apropriando do animalzinho tem que devolver tem que procurar o Facebook Instagram fazer anúncio perguntar nos vizinhos enfim tem rádio tem rádio lá em Prudente também que se você for na rádio eles falam tem que dar uma ajuda não custa nada um alô aqui para a Hilda que é mãe da Bete lá de Jaú a Bete está na foto e mandando um beijo lá para a Dona Hilda que é a mãe dela um abraço aí Bete um alô para a Dona Hilda um abraço para vocês de Jaú na sintonia do Brasil Urgente viu última foto de hoje um abraço aqui para o Marcos de Venceslau está sempre na sintonia o Marcos não perde um Brasil Urgente alô Marcos aquele alô para você aí um abraço obrigado viu pela audiência aí de todo dia 4 horas mais 51 minutos a gente bate aquele papo agora com a nossa equipe de produção equipe do Brasil Urgente que vai aparecer aqui no nosso telão gigante um alô aí para a Isa para o Rodrigo para a Nátaly olha lá todo mundo aí todo mundo preparado eles que colocam o programa no ar eu fico aqui só falando quem faz a mágica acontecer são eles que colocam lá tudo para funcionar Isa destaque do Bandmute de hoje boa tarde boa tarde Fabiano boa tarde para o pessoal de casa olha Fabiano o nosso destaque de hoje do nosso portal Bandmute é lá da cidade de Bauru porque a cidade confirmou o primeiro caso de morte por dengue nesse ano a Secretaria de Saúde de Bauru confirmou na terça-feira a primeira morte por dengue na cidade nesse ano Fabiano a vítima é uma adolescente de 15 anos segundo informações ela começou a apresentar os sintomas em 14 de fevereiro e morreu 4 dias depois no dia 18 de fevereiro a morte foi confirmada após o Instituto Adolfo Lutz atestar a causa da morte pois é por isso que a gente vive falando aqui para tomar cuidado a dengue é uma doença tratável digamos assim a pessoa normalmente passa pela doença tem desconfortos tem dores e tudo mais mas se recupera mas existem alguns casos em que a pessoa acaba evoluindo a óbito então se a doença é capaz de matar a gente tem que ficar atento tem que tomar cuidado tem que cuidar do quintal está chovendo para caramba então a qualquer momento você tem um criador do mosquito lá no teu quintal e você não percebeu então tem que fazer um pente fino ali dar uma olhada depois da chuva para tirar qualquer tipo de água parada no teu quintal para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e evitar que você a vizinhança se contamine infelizmente é uma pessoa perdeu a vida para dengue ou Isa? exatamente Fabiano e ainda segundo informações essa jovem não tinha nenhuma comorbidade e nem histórico recente de deslocamento a outros municípios o que significa que ela contraiu a doença no próprio município e só no ano de 2023 Bauru já contabiliza 465 casos de dengue sendo 11 casos com sinais de alarme 2 casos importados e ainda 137 casos suspeitos em investigação Fabiano muito bem valeu Isa obrigado viu então mais detalhes desse assunto no portal bandmulti.com.br e outras informações notícias também deixa eu aproveitar que eu estou falando aqui de Bauru né a Isa trouxe essa informação para a gente eu vou dar um pulinho ao vivo até a redação da Band para conversar com o João Paulo a polícia militar apreendeu cerca de 2 mil reais em notas falsas na cidade de Júlio Mesquita dois homens foram presos o João Paulo não está na redação mas está em Bauru né João cadê o João olha o João hoje o João está na rua fala João boa tarde boa tarde Fabiano boa tarde a todos que acompanham Brasil Urgente é isso mesmo os dois suspeitos foram presos em Júlio Mesquita na região de Marília portando aí mais de 2 mil reais em cédulas falsificadas eles foram a polícia foi acionada primeiramente por uma denúncia que alegava que dois homens estavam aplicando golpes na cidade de Álvaro Mesquita que também é na região ali de Marília né e aí a polícia partiu para as buscas quando encontrou os suspeitos na cidade de Júlio Mesquita fazendo compras com as notas falsas né e aí realizaram a abordagem e constataram as suspeitas a respeito do dinheiro falsificado a polícia realizou ainda as buscas dentro do veículo dos suspeitos e encontrou mais cédulas falsas ainda dentro do veículo e aí os dois foram conduzidos para a sede da polícia federal em Marília onde eles estão detidos aí e aguardam o julgamento pois é né aí o prejuízo fica para o cidadão de bem cidadão de bem que acaba pegando essa nota você sabe o que acontece quando você está com uma nota falsa na tua mão você que é cidadão de bem volta aqui para mim Rodrigo você que é cidadão de bem quero conversar com quem está do outro lado aí da televisão você que é cidadão de bem você sabe o que acontece quando você pega uma nota falsa aí na tua mão você tem que devolver você tem que entregar ela para o Banco do Brasil Banco Central você tem que buscar autoridade polícia você não pode ficar com essa nota né então você leva o prejuízo você que é empresário pequeno empreendedor está lá no seu comércio aí chega um cara com uma notona dessa de 100 pá em cima da tua mesa aí ele vai lá e compra 5 reais de mercadoria a mexaria é só para ele pegar o troco o troco é que interessa para ele não é nem a mercadoria é o troco aí ele pega lá 95 reais em notas verdadeiras você fica com a nota de 100 o que acontece você tem o prejuízo de 100 reais porque você entregou a mercadoria para ele no valor de 5 devolveu 95 e você tem então um prejuízo né então é sacanagem mesmo é gente folgada é gente cretina que pega e vai fazer isso daí o cara fabrica a nota em casa só se fosse fácil assim né ah cada um tem uma máquina de dinheiro em casa ah hoje eu estou precisando de 200 vai lá e imprime 200 no outro dia chega final de semana ah eu quero dar uma passeada aí né ah preciso de 500 imprime 5 notas de 100 se fosse assim né era fácil mas não é quem quer dinheiro tem que trabalhar de maneira honesta tem que correr atrás de maneira honesta né e esse povo aí esse bando desocupado tem que ir para a cadeia porque causa prejuízo aí principalmente ao pequeno empreendedor que está lá já aos tranco e barranco muitas vezes não conseguindo nem arcar com as despesas que tem no empreendimento e ainda leva um tombo aí de 100 reais 200 reais ou até mais né o cara chega às vezes com 300 reais lá enfim e acaba né causando prejuízos então que a polícia se encarregue aí de colocar esses bandidos na cadeia valeu viu João obrigado pelas informações João Paulo ao vivo direto de Bauru um abraço para o João então cuidado quando você pegar uma nota tem que olhar né na internet tem um monte de dica do que você tem que fazer quem é caixa quem trabalha no comércio já está calejado né já sabe observar mas a gente que é cidadão que não está na área ali no México dinheiro todo dia você tem que tomar cuidado na hora de você pegar uma nota porque ela pode ser falsa e aí o prejuízo é todo seu porque se você passar para frente você está cometendo crime então você tem que buscar a polícia para poder entregar essa nota 4 horas mais 58 minutos não temos tempo para mais nada muito obrigado pelo carinho da tua audiência lembrando Bande Cidade 10 para 7 outras informações bandemulti.com.br você fica agora na companhia de José Luiz da Atena com notícias do Brasil e do mundo um abraço e até amanhã